Olha só, ela tava usando uma vela, essa vela tava bem aqui no cantinho da porta, só que ela pela manhã apagou a vela e saiu pra trabalhar. Provavelmente essa vela deve ter se acendido sozinha, que não é uma coisa muito difícil de acontecer. E o fogo, olha só, espalhou aqui por esse quarto, esses pedaços de plástico em cima da cama que a gente vê, isso é o teto, é o forro, né, que ficou completamente derretido e caiu aqui também. As coisas, as roupas, calçados, tudo que a família tinha nesse quarto foi completamente destruído. O fogo saiu aqui pra fora e olha só, atingiu a sala também, o teto também ficou destruído. A situação não ficou pior porque a vizinhança logo percebeu, porque isso foi por volta de 6 horas da manhã, né, a vizinhança percebeu a situação e, conta própria mesmo, eles começaram a apagar o fogo. Quando os bombeiros chegaram aqui, a situação já tinha sido resolvida. A Paloma chega por cá, ela é uma das moradoras da casa, nessa casa tem 6 pessoas, 3 crianças e 3 adultos, e ela estava no trabalho quando você ficou sabendo o que tinha acontecido, né, Paloma? Exatamente, estava trabalhando. E como é que foi o desespero? Eu fiquei muito tensa, mas eu não sabia da gravidade, aí até que eu me controlei. Quando eu cheguei aqui, que eu vi a situação de casa, aí me desesperei totalmente. A gente sabe que tem muita gente passando por dificuldade nesse momento, mas a energia não estava paga também por questões financeiras. Exatamente, a gente é uma família de 6 pessoas. É muita gente para cuidar. Isso. Olha só, aqui fora, aí os vizinhos, não, e os vizinhos salvaram vocês, né? Foi, graças a Deus. Porque assim o fogo só atingiu dois cômodos, o quarto e a sala, mas o que tinha aqui foi destruído. E os vizinhos correram aqui, ó, para tentar salvar o que dava conta, o que deu para salvar. E assim, ô Loares, a Paloma estava me contando uma situação que quando ela chegou aqui, que viu aquele movimento de bombeiro, de gente, de vizinho, acendeu outros gatilhos. Chega para cá mais um pouquinho. Acendeu outros gatilhos nela, né? Porque talvez você de casa não está reconhecendo ela, mas há mais ou menos dois anos aconteceu algo pior, né? A gente pode dizer que isso, que quando ela chega em casa, quando ela percebe, a casa também estava cheia de gente, imprensa, bombeiros, polícia, porque o bebezinho dela, ele engasgou, né? Amamentando, infelizmente não conseguiram trazê-lo de volta, né? Feio a óbito. Então assim, essa menina, ela já foi notícia. E se você puder ajudar ela, porque o momento é de necessidade, né? Isso. Muita. A gente precisa de verdade. O básico, né? O que eu perdi, porque foi difícil de conseguir. E aí, do nada, eu perder tudo, assim. A gente precisa de verdade. E aí você, ela é muito jovem, ela tem 25 anos, você trabalha, sua esposa também. Trabalho, sim. Todos os dois trabalhamos. Mas está difícil. Mas está difícil. Muito. Então, olha só, se você tem uma cama daquelas boxes, pode ser, né? Pode ser. Box. Box, roupa. Roupa, a gente troca com tanta facilidade, né? Aí está com aquela mala pronta aí no canto da sua casa. Pode trazer. Qual que é o seu endereço, Paloma? É, Rua Porto Alegre, quadra 26A, lote 4, casa 4. Aqui no Jardim Guanabara? Guanabara. 1? 1. Exatamente. Então, ó, tem sapato. Que número que você calça? 37. Então, tem um sapato 37, calça que tamanho? 42. Blusa? M. M. É, seu marido também precisa? As crianças? Sim, as crianças, principalmente. Nós perdemos tudo. De roupa. Eu e ele tratamos com a roupa do corpo. E essa casa não é de vocês? Não é nossa, não é da gente. E vai precisar sair? E vamos precisar sair. Então, se alguém pode oferecer uma casa para vocês? É, para a gente alugar, está de bom tamanho. Fala o telefone para o pessoal, que a gente tem uns telespectadores maravilhosos. São pessoas que sentem na pele, né? Que entendem a dor do próximo e que geralmente ajuda muito. E a gente acredita também. Vamos voltar aqui para a sala, para vocês que estão chegando agora aqui na tela da Record, ver a situação aqui da sala que ficou. A sala ficou assim, com o teto, com o forro totalmente distorcido, totalmente derretido. E aqui o quarto também ficou bastante destruído. O fogo atingiu esses dois cômodos. Aqui, a parte da cozinha ficou apenas com algumas fuligens, mas não foi atacado, né? Não foi atingido. Agora, se você também quiser fazer uma doação aí de um fogão novo, de uma geladeira nova, pode trazer que essa família precisa. Olha só, a situação que ficou o quarto, a cama, o teto também desabou mais uma vez, as chamas. Eu estava falando com uma vizinha, por volta de seis horas da manhã, né? Os vizinhos começaram a gritar na porta e o fogo ficou um pouco alto e a vizinhança ficou com medo desse fogo alastrar, né? Porque as casas são bem próximas. Aqui, depois, essa janela já é uma casa de uma vizinha. Mas, graças a Deus, apenas danos materiais nesses dois cômodos. Graças a Deus. Porque, graças a Deus, eu levei meus filhos pra babar hoje, né? Graças a Deus, meu Deus, porque eu sempre deixo ela ali e a cama delas também estão totalmente destruídas. Então, precisa de uma caminha também. Quando nós temos suas meninas? Ela tem quatro anos, são gêmeas. São gêmeas. Pois é, Lóris, uma situação complicada não é uma situação de julgamento, é uma situação de compaixão, das pessoas entenderem que nem todo mundo está com a situação boa, que nem todo mundo está passando por uma época tranquila, viu, Lóris? Então, o que a gente puder ajudar pra somar na vida dessa menina que já sofreu perdas irreparáveis e agora mais essa perda material, né? A gente fica com o coração constrangido, pedindo aí a ajuda das pessoas mesmo. Chega pra cá, o pessoal te vê aqui, né? Então, é só ajudar a Paloma que você vai ficar bastante feliz, né? Sim. E, de já, obrigado a todos que já me ajudaram bastante também. Estou recebendo maiores mensagens. Gente, eu não sei muito o que falar, que eu não tenho nem palavras, entendeu? Mas, obrigada, já, de já, pra quem está me ajudando. Ela está emocionada, é uma menina muito jovem, 25 anos, veio do Maranhão, tem quanto tempo? Tem, vai fazer uns dois anos que eu estou aqui. É uma menina que está na luta, veio pra trabalhar, já passou por tudo isso, mas está em pé. Vai continuar firme e forte. Tenho duas filhas pra criar, né? E ainda tem um rapaz do Maranhão que precisa de mim. Pois é, e o pessoal de casa agora, a gente também precisa de vocês. É só entrar em contato com os contatos que estão aí na sua tela, e a gente vai voltar aqui, né, Lóris, com fé em Deus, pra mostrar que está tudo certo e tudo bem com eles. Com certeza, Jaqueline. Inclusive, o endereço está aí, ó, você que pode ir lá, levar a sua doação, Avenida Porto Alegre, quadra 26, lote 4, no Jardim Guarabara, região norte de Goiânia. Mas tem um telefone também pra você falar com ela, que é o 984304638. 984304638. Obrigado, Jaqueline, vamos torcer. Aí, ó, tem muita gente já ligando pra ela. Atende, atende ao vivo aí, atende lá, vai lá, Jaqueline. Acho que são pessoas ligando pra ela. Tem alguém ligando aí pra você? Você, atende. Ó, você que estava ligando, retorna aí, porque ela... Ah, atende, vamos ouvir. Oi. Põe no vivo a voz. Aqui. Alô? Boa tarde. Tudo bem? Oi? Aí, várias pessoas ligando pra ela. Eu moro aqui na rua Porto Alegre, quadra 26A, lote 4. Tá precisando de lugar, é? Isso, tô sim. Ah, tem uma casa desocupada, assim, mas é pro lado do Guanabara. Nossa. Olha aí, então... Fica um pouco louco porque a gente trabalha aqui no Guanabara e a gente ia ficar sem guanabara. A gente vai continuar, Jaqueline vai continuar acompanhando aí. E você pode ir ligando pra ela, viu? Pessoas ligando, oferecendo ajuda. 984304638. Essa família precisa muito. Jaqueline, qualquer coisa você me chama aqui no Balanço Geral. A Jaqueline vai continuar acompanhando lá também, né, as ligações pra essa família. A Jaqueline vai começar o Wit да deve trabalhar.